O que é o Karnal? Uma cantora talentosa E quer saber o que ela pensa sobre o Oriente Médio Então hoje a opinião Não é um fato que nasce Da formação da pessoa A opinião é um fato que nasce Da fama Então a opinião de alguém famoso É mais importante que a opinião de um especialista Perfeito Então você entrevista pessoas Em função do produto fama E não em função do produto Formação Até porque hoje não existe mais Diferença entre argumento E opinião O argumento que precisa de referências externas E a opinião Que é uma impressão subjetiva minha Então o que eu acho que cansa É assim A demanda pela personagem Eu sou professor e gosto de sê-lo Eu leio muito Sob alguns campos eu sei alguma coisa Sob outros eu ignoro por completo Mas o que cansa É aquilo que uma vez reclamou Um humorista No Rio de Janeiro Nesse espaço em Jacarepaguá Ele reclamou assim Estou no restaurante Pedem que eu conte uma piada Então o que cansa às vezes É não entender Que como eu estava uma vez Com a minha família No Rio Grande do Sul Após o lançamento de um livro Havia nove pessoas à mesa E dez lugares Sobrou um E uma pessoa sentou ao meu lado Uma estranha E começou a conversar Eu gosto muito dos seus livros Eu acompanho Eu disse Ah que ótimo Você quer uma autófrica Quer uma foto Fez E ela continuou E depois de dez minutos Sentada à mesa com a minha família Eu disse Olha nós estamos Num momento familiar de jantar Ela olhou Nossa Depois que ficam famosos Esperando a oportunidade Para dizer isso Essa mulher Exato Quer dizer Entender por exemplo Que eu não estou o tempo todo Ansioso Para conversar com alguém Que eu nunca vi antes E nunca verei de novo Que em alguns momentos Eu quero estar com a minha família Ou sozinho Eu estava num canto No aeroporto de Ribeirão Preto Falando com a minha mãe Que estava no hospital Ainda estava vivo Estava no hospital Desculpa te interromper Um canto do aeroporto de Ribeirão Preto É o aeroporto de Ribeirão Preto inteiro Isso foi dito por ele Eu não disse nada Só vou a passaredo Para Ribeirão Preto Exatamente Que é para testar A integridade Do seu Esfíncter Exato É um teste para os filhos Eu estava falando de costas Para o público Ao celular E veio uma mulher E puxou meu braço Sai desse celular Que eu quero falar com você Eu estava falando com a minha mãe No hospital E a minha mãe estava mal Era aquele momento Em que se alguém estivesse filmando Dá vontade Fazer Eu me controlei Sorri E voltei para o celular Aí sim Aí eu comecei a relembrar As tias Aí a conversa foi Aí ficou esperando Para sempre Para sempre Quer dizer Essa pessoa não vê Ela não vê o antes E o depois Minha amiga Bruna Lombardi Diz que levando Sua Seu cachorro de estimação Sangrando para o veterinário A mulher queria selfie com ela Ela está lá no veterinário Com a cadela sangrando E a mulher Vou tirar uma serva Mas não Eu estou aqui preocupado Então é assim Correndo no aeroporto Agora Eu vou lançar livro Então O livro vai ser Como era Naquele período Pré-pandemia Na Livraria Cultura Da Paulista Tem 7 mil pessoas na fila A fila vai para Augusta Vai para Santos Vai para Padre João Manuel Eu vou começar A autografar Às 6 da tarde Às 11 eu estou autografando Todos são testemunhas Eu estou lá Sorrindo Conversando Tirando foto Estou ali para isso Eles são meus fãs E ficaram na fila Para me ver Eu tenho obrigação moral De tratar bem Perfeito E fingindo Até às 11 da noite Que eu estou sempre Como se fosse o primeiro E não é Não é o fingimento De gostar das pessoas Que eu gosto E é muito bom Ter esse contato É uma honra para mim Mas eu tenho que fingir Que eu estou No primeiro autógrafo Perfeito Claro Então é isso Como o garçom Ao repetir que tem Sucre de abacaxi Acerola Limão Eu vou te confessar Que o meu Grande medo De Acho que um receio Talvez As pessoas que querem Algo original Tem De sentar e conversar Contigo Era que a gente Não passasse Pelos assuntos Que você sempre Falou a vida inteira Ou que tentasse Trazer alguma coisa nova Espero que eu tenha Sido bem sucedido De alguma forma Sim Nesse meu objetivo É Porque esse era o meu receio Fiquei pensando Eu não quero falar O que o carnal Sempre fala Não que eu saiba Absolutamente Tudo que você já falou Provavelmente você Deve ter falado As coisas Que a gente falou aqui Mas eu falei Eu quero que seja algo Que pelo menos Para ele Seja legal Esse é um bom impulso Quando eu entrevisto Alguém De fato Você já passou por isso Tem gente que quer que você fale Sempre sobre o mesmo ponto Sim Eu disse uma vez Em uma rádio Antes da entrevista Eu disse Eu queria falar sobre isso Eu disse Excelente Eu falo Não tem nenhum limite Só que eu dei Exatamente nesse momento 36 entrevistas Sobre o tema Eu falo Eu falo Mas você será Trigésima sétima E eu vou fingir O máximo interesse E eu posso Desconfiar Que o tema Era bem estar Na pandemia Hoje Eu cliquei O Matheus Carnal Na internet Era tudo O amor na pandemia Os relacionamentos Na pandemia O carnal O cara que mais quer Que a pandemia Acabe É o carnal A pessoa mais quer É o carnal Porque tudo é relacionado A pandemia Não aguenta mais Essa pandemia Vacinem logo Como se espera De um humorista Que seja sempre engraçado E diga uma coisa Engraçada E fale Como se espera Isso e aquilo Mas é É muito complicado É muito complicado As pessoas Têm expectativas E eu acho Que a pessoa pública Tem Obrigação De atender Algumas expectativas Porque você Tira a sua vida Dessa relação Com os pais Agora Também acho Que tem que entender Que Que as coisas Há momentos Que você não está Naquela Naquela vibe Um O Sidney Magal Me disse No manhã Num programa Que estivemos juntos Eu nunca imaginei Que eu fosse encontrá-lo Porque Ele era uma pessoa Que eu vi Desde a juventude Cantando O Sidney Magal me disse Carnal Eu não posso dormir Num voo Porque se eu dormir A cara virar Para o lado E babar Ninguém é muito bonito Dormindo A não ser nos filmes Se eu dormir e babar Aquilo vai virar vídeo Na internet Então ele disse Que tem que ir a Tóquio Acordado Porque se ele dormir Alguém filma E publica E eu disse É de fato É de fato O cantor O O Léo Chaves Que é um amigo meu Ele disse Que ele estava No banheiro Urinando E o cara Batendo na porta Você é o Léo Maravilha Você é o Léo Pinto na mão Tendo que dar o toque Pode esperar Pode esperar Só acabar aqui Para pegar a caneta Segura um pouquinho Pode segurar Para mim Então é assim Eu acho que é difícil E aí vem A grande ambiguidade Da fama Enquanto você Não for sincero E disser o que é esperado Você está bem Quando um dia Ele pega um de jeito E você se irrita Ou seja É você de uma forma Aí você é terrível Ou seja O que eu quero consumir De você É o que você não é O que você é Não me interessa Não me interessa E essa é a ambiguidade Que leva muita gente A se autodestrutiva Com a própria fama Ou se esconder No final da vida Às vezes Por uma questão pessoal O quanto a gente Se esconde Porque não aguenta mais Esse jogo Claro É compreensível Super compreensível No final da vida Exposto A vida inteira Você queria algum sossego Então Os artistas Que somem É porque Passou Uma pessoa famosa Me contou Que estava em uma praia Puxando fumo E veio uma fã E disse É Não me responde No Instagram Mas está aqui Puxando fumo E ela me contou Isso Eu estava na ilha de Java Estava na ilha de Java Não é um lugar mais comum Para as pessoas irem Eu estava nas ruínas De Borobodur Era início de noite Maior ruína budista do mundo Estou sozinho O sol acabou de se pôr Eu estou lá Observando as ruínas De repente Eu ouço atrás de mim Professor Leandro Era minha amiga Atriz Cássia Quis Que estava lá Visitando Que bom Gosto muito da casa Mas assim E eu tenho uma foto No fim do mundo A cidade de Ushuaia Na Argentina É a cidade mais ao sul Do planeta E tem uma placa Fim do mundo Eu fui lá Eu estou na placa E quando eu estou na placa Tem dois brasileiros Dizendo carnal Aqui no fim do mundo Até no fim do mundo Até no fim do mundo Meu Deus do céu Maravilha Agora tem o último A última questão Que perturba Eu fiz muito exame de sangue Não só para os exames regulares Controle de colesterol Mas por causa da pandemia Eu fiz muito exame de sangue E eu controlo o colesterol Que é um problema E faço muito Quando a pessoa Entra na minha sala Do laboratório Do hospital E vai pegar a veia E me reconhece E é um fã Ela erra a veia Porque ela fica nervosa Então eu estou atendendo Pessoas de óculos Chapéu E máscara Para proteger as suas veias Depois que pega a veia E sai o sangue Aí eu tiro E me apresento Porque a pessoa Carnal Porque sai toda picada Eu tenho veia boa Eu pego peso Eu tenho veia boa Boa